Ela é mistério Ela é teimosa, ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina, segura esse peão Quem quiser domar seu coração Chegue de mansinho e abrace com carinho E não vai acabar beijando o chão Não tente dominar, não tente segurar A praça vai queimar na sua mão Não sei o que ela traz, mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Oh Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá trela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Feito de cowboy, no corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá trela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem E ela não dá trela Meu Deus eu já percebi que não adianta Encher a cara Eu só fico de zoeira A dor não passa e a paixão não sara Meu Deus se tiver um jeito Muda o defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa Meu Deus o que estou passando Que cura o tédio dessa paixão Meu Deus eu mudei Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela Sou um menino que chora à toa Meu Deus o que estou passando Eu posso dizer Nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher Pra mim não tem graça Meu Deus o que estou passando Meu Deus eu mudei Tô arrependido Tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão Só tenho sofrido Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela Sou um menino que chora à toa Meu Deus eu mudei Sou outra pessoa De saudade dela Sou um menino que chora à toa Meu Deus eu mudei Vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha tomar um pingão Ela foi embora Partiu pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia Desse tipo de fogo E saio zoando Onde ela mora Onde ela mora Junto do Deus Que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, vida amargurada Oh, vida amargurada Que saudade dela Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha tomar um pingão Ela foi embora Ela foi embora Partiu pra longe E fiquei sozinho Ela foi chorando Sentindo pena em me deixar Qualquer dia Desse tipo de fogo Saio zoando Onde ela mora Onde ela mora Juro por Deus Que eu vou morar Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais Vou lá na dentinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento Em meu coração Lola na dentinha, toma um pingão Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu É tão gostoso quando a gente se namora Um bom chamego nunca fez mal a ninguém Dá um abraço que a tristeza vai embora Faz um carinho que a saudade vai também Eu grudo nela igualzinho cada bicho Todo manhoso, todo cheio de paixão Me pede um beijo, eu na hora, no capricho Donde bandeja meu amor, meu coração Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu O nosso amor é uma festa apaixonada E eu não fico longe do meu bem querer Pois quando caem nos braços da minha amada Esquerro tudo e não quero nem saber Ela me ama e eu sou boido por ela O nosso amor está no fruto e na raiz Mas apertado de barriga na vivela Agarradinho é que a gente é feliz Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu E eu olê, 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 É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio Uma sanfona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Arrasta a fé até raiar o dia Onde carona num abraço quente Ebericando, molhando as palavras Pra refrescar a brasa do desejo Na brincadeira pode dar romance Se a moçada é chance Eu sapeco um beijo É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio Fim de semana o coração se agita Eu me arrumo e me perfumo todo Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rodo Trago a morena pra junto do peito Vem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do salão É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio É bailão, é rodeio É bailão, é rodeio Festa de pião também por meio Festa de pião também por meio Festa de pião também por meio Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Tudo que eu era Nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Você não me amou Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Você abusou demais Você abusou demais Já não temos condições para continuar Continuar Onde eu andei, você andou Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zombou Tudo que eu era Nem sei quem sou Lá pro inferno Lá pro inferno Com o seu amor Lá pro inferno Só eu amei Só eu amei Você não me amou Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou A amor, eu sei que eu tomo por conta Até que ela saia do meu dia Muito pouco, muito tarde para dizer que eu saí Ela não vai mais chorar Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que ouve alguém Já tomou o meu lugar Já tomou o meu lugar Ela nem vai me escutar Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra tentar Ela já tem um novo amor Sometimes you know I feel so through If I knew then what I know now Another tear would never fall Cause I'd give all of my all If we could work things out somehow Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou meu lugar She's not crying anymore She ain't lonely any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais fião Ela resolveu me abandonar Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela foi feliz, eu sei Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Por isso resolvi voltar Só o segredo da paixão Só o segredo da paixão Por eu não ser mais fião Ela resolveu me abandonar Música 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 Hoje eu vou cair no mundo Vou fazer uma farra Vem que eu me machuque Esqueço na marra Quem pintou o set Com meu coração Hoje eu vou dar o troco Nem que a casa caia Vou pegar carona Num rabo de saia E provar o gosto De outra paixão Hoje vou cercar o bagaço Vou encher o caneto Quero amanhecer aqui Nesse boteco Vou pagar sozinho A conta da saudade Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa A mulher que amo Já bateu as asas Levando com ela Felicidade Matou o seu desejo Louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho E um pedaço Fez pouco o caso Do meu amor Agora o que me resta É afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena Me abandonou Hoje vou secar o bagaço Encher o caneto Quero amanhecer Aqui nesse boteco Vou pagar sozinho A conta da saudade Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa A mulher que amo Já bateu as asas Levando com ela Felicidade Matou o seu desejo Louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho E um pedaço Fez pouco o caso Do meu amor Agora o que me resta É afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena Me abandonou Matou o seu desejo Louca de paixão Dormiu no meu abraço Depois partiu meu sonho Depois partiu meu sonho E mil pedaços Fez pouco o caso Do meu amor Agora o que me resta É afogar no peito A dor apaixonada Traz uma loira gelada Que a minha morena Me abandonou De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Será madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando No cheque te vá Por nossa senhora Deu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos dia Passear de canoa Nas lindas lagoas E águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O enham bufiando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Quem me vê assim Sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri Outros choram de dor No mundo há gente feliz Mas não tenta por cento Sofre por amor 90% Sofre por amor Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Ai, 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 ai Não tenta por cento Sobre por amor Música Música Não deixe que o laço corte seus sonhos ao meio Não solte as rédeas de Deus que te mantém no arreio São poucos segundos da pena que podem lhe custar a vida Mas Deus te guarde e abra o frente e inicia a partida Erga sua mão aberta pro alto que Deus te segura E os sete curados da sorte sustentam a ferradura E enquanto aos olhos o júri Vem um ponteiro engolindo segundos Sobre o lombo desse bicho bravio Você constrói o seu mundo Sobre seu corpo no espaço Feito uma pluma ao vento Não sinta cansaço na força do braço Põe seu pensamento Tente esquecer nessa hora O tic-tac do tempo Segura o bicho na esfora, peão Cavalgue no seu pensamento Cavalgue no seu pensamento Carrega sua mão aberta pro alto que Deus te segura E os sete curados da sorte sustentam a ferradura E enquanto aos olhos o júri Vem um ponteiro engolindo segundos Sobre o lombo desse bicho bravio Você constrói o seu mundo Solte seu corpo no espaço Feito uma pluma ao vento Não se dá cansaço na força do braço Põe seu pensamento Vete a esquecer nessa hora O tic tac do tempo Segura o bicho na esfora, pião Cavalgue no seu pensamento Vete a esquecer nessa hora O tic tac do tempo Segura o bicho na esfora, pião Cavalgue no seu pensamento Segura o bicho na esfora, pião Cavalgue no seu pensamento Oh, barbaridade, quem tem amor, tem saudade A porteira, a amenda, a bola, menino Sensacional, se dupla, pião Eu sou o peão de estância Eu sou o peão de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas se deu folgado em fim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer afago E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Fantango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Música 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 Mas já tô sabendo Que você não me quer mais E há muito tempo Você quer que eu te deixe em paz E em meus beijos Não encontra mais amor E o encanto e a paixão Por mim passou Só não me esqueça De deixar meu coração Pois ele é teu E eu deixei em suas mãos Preciso dele Pra buscar um novo amor Música Música Eu vou tentar te esquecer De qualquer jeito Vou sufocar o meu amor Dentro do peito E outro alguém Irá cruzar o meu caminho Música Música E pode ser que algum dia De repente Eu te encontre Cara a cara Frente a frente Você vai ver Que já não sou Mais tão sozinho Música 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 Sai em silêncio Fecha a porta devagar Que é pra saudade Não entrar em seu lugar Enquanto vejo Se nosso amor Em mim viver Vou namorando A solidão Até me esquecer Música Sei Que o amor Quando é verdade É diferente Não vai embora Sofre junto Com a gente Mas você quer assim Assim vai ser Música Vá Eu vou tentar Te esquecer De qualquer jeito Vou sufocar O meu amor Dentro do peito E outro alguém Irá cruzar O meu caminho Vá E pode ser Que algum dia De repente Eu te encontre Cara a cara Frente a frente Você vai ver Que já não sou Mais tão sozinho Vá E pode ser Que algum dia De repente Eu te encontre Cara a cara Frente a frente Você vai ver Que já não sou Mais tão sozinho Mas é Música Música Frente a frente Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu tanto olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu tanto olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Fico inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, jeito triste de ter você Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Eu sei que fiz papel de bobo Entrei no seu jogo e me machuquei Briguei pra ter o seu carinho Mas fiquei sozinho Quando precisei Eu viajei no seu olhar E agora não sei mais voltar Escravo do seu amor Eu já tentei Mas não sou capaz de me libertar Pensei que era um amor de verdade E não era Não era Não era Foi uma flor que nasceu fora da primavera Primavera Mas uma vez eu tomei o caminho Errado 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 Você tem cara de anjo Mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Pensei que você é doce Ponte de água doce E matei minha sede Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Pensei que era um amor de verdade Não era Não era Foi uma flor que nasceu fora da primavera 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 Mais uma vez eu tomei o caminho Errado Errado Você tem cara de anjo Mas é meu pecado Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Pensei que você fosse Ponte de água doce E matei minha sede Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Que doce pecado você tem Que doce pecado você tem Que me domina e me faz bem Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Tem um beijo tão quente Que enlouquece a gente Entre quatro paredes Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa Sem fazer nada Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo Estamos mesmo sovinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo o que pintar Pode ser pra valer Se é caso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Tudo o amor e o prazer Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos 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 Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo o que pintar Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão Do amor e o prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo o que pintar Pode ser pra valer São três horas da manhã O sol ainda está dormindo Lá vou eu mais uma vez Outra viagem E enquanto esquenta o motor do caminhão Eu escuto pelo rádio alguma informação Uma voz bem conhecida Descuidado, companheiro Vai chover Vai chover no arco alto Fica perigoso Uma oração pra Deus Que me acompanhe na jornada Vou pra dentro da cabine Pego a estrada Como quem entra na arena De um rodeio Pego as rédeas do volante Chega o leio Sinto em longe Alguém mesmo Pra alucinar bem alto Sabe que ali vai Sai um cowboy com asfalto Quando passa o caminhão Ali vai sempre um bom amigo Um irmão de profissão Mais um guerreiro Um acendo e lá se vai Igual um furacão Que Deus viante sempre no seu caminhão Entre uma canção e outra Alguém me lembra pelo rádio Se é preciso ter cuidado a toda hora Devagar também é presta E quem espera sempre alcança E atrás da bola sempre uma criança Quando quem entra na arena De um rodeio Pego as rédeas do volante Chega o leio Sinto em longe Alguém mesmo Tá buzinar bem alto Sabe que ali vai Um cowboy com asfalto Sempre quando a noite vem Encosto meu velho estradeiro Vejo se não tem nenhum pneu furado Como alguma coisa E na camine vou dormir E a saudade do meu Vem me pede o que Vem e pede pra seguir Vem e pede pra seguir A viagem continua e tem limina lá na frente Mas quem tem um bom amigo Não tem medo Vê no rádio e me avisa dos perigos que há lá adiante Pé no freio e mãos bem firmes no volante Como quem entra na arena do roteiro Pego as rédeas do volante e chego o leio Se de longe alguém escuta buzinar bem alto Sabe que ali vai um cowboy do asfalto Sabe que ali vai um cowboy do asfalto Sabe que ali vai um cowboy do asfalto Não tenho cara de bobo Se estou no jogo é pra ganhar Eu não dou ponto sem nó Ganho no gogó porque sei cantar Respeito mulher e amigo também não brinco pra apanhar Quando estou no meu direito levanto a bola Mato no peito e já tô pronto pra folhear Eu sou bom de beijo, sou bom de cama, sou bom de abraço Não perco meu tempo dando amasso Eu também não jogo conversa fora Na minha cidade peguei a fama de ser durão Eu já conquistei tanto coração Que até mandei vir coração de fora Ai, 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 não chora Quanto a gente ama A saudade aperta, a paixão devora Ai, ai, não chora Se faltar calor, sou fogo de amor Vinte e quatro horas Eu sou bom de beijo, sou bom de cama, sou bom de abraço Não perco meu tempo dando amasso Também não jogo conversa fora Na minha cidade peguei a fama de ser durão Eu já conquistei tanto coração Que até mandei vir coração de fora Ai, ai, não chora Quanto a gente ama A saudade aperta, a paixão devora Ai, ai, não chora Se faltar calor, sou fogo de amor Vinte e quatro horas Ai, ai, não chora Quanto a gente ama A saudade aperta, a paixão devora Ai, ai, não chora Se faltar calor, sou fogo de amor Vinte e quatro horas O grande mestre do céu Nosso criador Quando nascemos Um dom nos dá E cada um segue a vida O seu destino E nós nascemos Só pra cantar Ei, 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 ei E se o poeta o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar E se o poeta o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os mares espanta, a gente é feliz Tal qual um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Música 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 Música